Tá, agora eu preciso que vocês me digam se foi. Eu tô começando, tá, nesse negócio aqui, então vocês por favor desconsiderem se eu fizer alguma cagada. No meio de tudo. E... Se foi o quê? Se tá aparecendo. Então, eu tô, eu não sei se foi, se tá aparecendo tudo certinho. Show, era isso que eu queria saber. Era exatamente isso que eu queria saber, valeu. Enfim, tudo bem com vocês? Boa noite, como vocês estão? Nath tá aparecendo, obrigada Nath. E aí, já vamos começar? Ou não? Então, antes de eu começar a mostrar as coisas em si, eu deixei no meu GitHub esses códigos que... Esses códigos que eu vou usar aqui pra fazer. E depois eu vou deixar o link do GitHub, eu não sei se tá no meu perfil, mas se não tiver eu vou colocar. E aí vocês podem usar lá. Bom, o que vai rolar nessa live? O que vai rolar nessa live é um teste pra ver se eu tenho talento pra fazer coisas de programação online. Esse é o verdadeiro sentido da live. Eu acho que essa luz não tá boa, vou testando ao longo do tempo. E vai ser o seguinte, pra começar a contextualizar a coisa, esse semestre eu tô fazendo uma disciplina com o professor meu, que é uma disciplina de paralelização. E aí, um dos exemplos que a gente usava pra fazer paralelização era o fractal de Mandelbrot. E eu achei o código muito interessante, porém ele fazia em C++ e aí era um negócio super complicado, que era super difícil de entender o código e tudo mais. E eu estudando, eu passei pra Python e eu achei que seria muito legal a gente plotar uma imagem de Mandelbrot aqui na live. Então, pra quem não tá ligado o que é a imagem, é isso aqui que a gente vai fazer hoje. Essa imagem bonitinha que tá aparecendo aí pra vocês. E isso é a imagem do conjunto de Mandelbrot. Então, começando a contextualizar o que que é esse conjunto, é um conjunto que tá no plano complexo. Pode ser que eu esteja dando um detalhe ou outro que não esteja muito correto, porque eu não sou matemática, mas enfim. A ideia é que isso aqui tá contido no plano complexo, tá? E esses pontos no plano complexo, eles podem ou não fazer parte do conjunto de Mandelbrot. E como é que a gente sabe se esse ponto faz ou não parte desse conjunto? A gente escolhe um ponto aleatório. E eu vou ter uma série de interações, onde uma interação vai sempre depender da interação anterior, e você vai fazendo isso de forma recursiva, tá? E se essa interação chegar até um certo número de interações e isso divergir, ou seja, se isso for pro infinito, ele não faz parte do conjunto. E se convergir pra algum determinado valor, ele vai fazer parte do conjunto. Beleza? É basicamente isso. Então, como que a gente vai fazer essa imagem? Tá. Primeira coisa é, eu realmente coloquei uma malha aqui, sabe? É como se tivesse um plano aqui complexo, onde eu tenho vários pontinhos aqui, cada pontinho desse é um ponto no plano complexo. Então, é um ponto que tem uma parte real, que vai estar no eixo X, e uma parte imaginária no eixo Y, tá? E eu vou escolher um determinado ponto, vamos supor que eu escolha esse ponto aqui, tá? Eu vou escolher esse ponto, e a partir desse ponto, eu vou fazer uma série de interações, que eu vou mostrar como é que vai ser essa interação. Então, a interação do Mandelbrot é uma interação muito simples, na verdade, porque eu vou pegar esse ponto, as interações vão sempre ser o ponto ao quadrado mais o valor inicial, sabe? Mais uma constante inicial. Então, é uma interação muito simples, e eu vou fazendo diversas interações pra cada um desses pontos. Então, escolhi o primeiro ponto, vou fazer várias interações. Beleza. E vamos supor que isso convirja pra um determinado valor, isso vai convergir, e aí eu vou pegar o número de interações, né, que eu fiz, e vou guardar aqui na minha casinha desse ponto. Então, isso não é uma réplica exata, tá, do número de interações pra essa imagem, é só um exemplo. Então, cada imagem, cada pontinho, cada pixel dessa imagem, ele vai ser composto, na verdade, pelo número de interações que aquele ponto específico precisou pra convergir. Beleza? Tá, e aí passando, como é que eu faço essa coisa? Como que eu divido essa malha? Primeiro que eu vou precisar passar pro meu código algumas coisas. Essas coisas são esse ponto aqui, que eu chamei de ponto inferior esquerdo, esse ponto aqui, que eu chamei de ponto superior direito, e a resolução da imagem, ou seja, se vai ser uma imagem 512 por 512, ou 1024 por 1024, e assim por diante. E como é que eu vou fazer essas coisas? A partir desse meu ponto inicial, eu vou andando espacinhos HX, aqui, ó, espacinhos HX, HX, até eu chegar aqui. Cheguei aqui em cima, eu vou subir um espacinho HY, e vou andar todos esses aqui, e assim por diante. E como é que eu defino esse HX? Eu acho que no código vai ser até melhor da gente ver, mas ele vai ser definido assim. Por exemplo, se eu pego a parte real desse meu ponto inferior esquerdo, e a parte real desse meu ponto aqui, que é o superior direito, tá? Então, eu vou pegar, vou fazer uma diferença entre os dois, e dividir pela resolução que eu quero. Então, cada HX vai ser um pedacinho que eu vou andando até toda a minha resolução. Bom, eu acho que essas foram as coisas que a gente precisava saber antes de olhar pro código em si. E aí, agora, vamos olhar o que esse código tá fazendo, né? Bom, vamos lá. Então, pra quem não conhece, isso aqui é um código em Python, e eu tô usando o Visual Code, Visual Studio Code da Microsoft. Isso não é uma propaganda, mas pode vir a ser um dia, quem sabe. Então, pra fazer essa imagem, pra definir o meu código, primeiro eu importei algumas bibliotecas aqui do Python. Essa biblioteca é o que vai me permitir pegar coisas, essa sys, é o que vai me permitir pegar coisas através da linha de comando. E a NumPy, que é uma biblioteca muito famosa pra mexer com dados e etc. Eu tinha importado a Matchplot Lib, que é a de fazer os gráficos aqui, porque a princípio eu tinha colocado esse gráfico direto, porém, depois eu resolvi mudar de coisa pra gente poder brincar um pouquinho mais. Mas as duas que eu vou precisar são essas aqui. Então, começando da parte de baixo, eu fiz ele desse jeito aqui, justamente pra conseguir explicar bem o que eu tô fazendo em cada parte do código, mas eu acho que tem jeitos mais bonitos e mais simples de fazer isso, tá bom? Então, nesse comando aqui, eu tô pegando, eu tô dizendo que todos os argumentos que eu passar pela linha de comandos, vão ser guardados aqui dentro, beleza? Dentro desse argumentos, tá? Que é uma lista de coisas e tem esses índices aqui, tá? Então, toda vez que eu for rodar o meu código, eu vou passar algumas coisas. Primeiro é que, por padrão, eu sempre passo o nome do arquivo .py. Então, é o nome do código que eu vou rodar. Depois eu preciso passar aquele ponto que eu falei que era o meu ponto inferior esquerdo, lembra? Então, eu passo o ax, que é a parte real, o ay, que é tipo a parte imaginária, e a mesma coisa pro ponto que é o superior direito. Eu vou passar o bx e o by, que são a parte real e imaginária desse ponto. E vou passar também a resolução em x e a resolução em y. O que que é isso? É se eu vou fazer a minha imagem 512 por 512, 1024 por 1024 e assim por diante, tá? Então, eu tenho que passar tudo isso quando eu for rodar. E aqui eu botei só uma verificação pra tipo assim, olha, se você não passar todos os argumentos que eu pedi, você fala pra pessoa que não deu certo, que ela passou alguma coisa errada. Beleza? Bom, e aí vem a outra parte do meu código, que é o seguinte, eu vou pegar esses valores que eu passei como a parte real, de x a parte real do inferior esquerdo, e a parte imaginária do inferior esquerdo, e assim por diante, e vou guardar numa variável que é uma complexa, tá? Então, eu vou formar o meu numerozinho complexo aqui, bonitinho, e vou ter esse vetorzinho aqui, R também, que vai guardar a minha resolução em x e a minha resolução em y. Beleza? E eu vou passar isso tudo através dessa função imagem. Então, na imagem eu passo a minha resolução x, a minha resolução y, e os meus complexos A e B, que são o inferior esquerdo e o superior da direita. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu tô falando desses dois pontos aqui, tá? Esse e esse. Bom, beleza. Então, agora que essa primeira parte já foi, já tá entendida, vamos entender o que é essa função imagem, que foi essa função que eu chamei, ela faz, tá? Então, eu tô passando as minhas resoluções, o ponto inferior esquerdo e o ponto superior direito. Beleza? E aí, eu tô definindo o meu hx e o meu hy, que foi aquilo que eu falei. Aqui, ó. Eu tô definindo o tamanho do meu passinho entre um ponto e outro no plano complexo na direção x e na direção y. E aí, como eu faço isso? Bom, eu vou pegar o superior direito, a parte real do superior direito, e subtrair da parte real, do inferior esquerdo, e dividir pela minha resolução no x. A mesma coisa com o y. Beleza? E esses são os passinhos que eu vou andar. se o tipo complexo é do NumPy. Eu, cara, eu não sei. Eu não sei. Eu só uso, mas eu não sei se eu uso ele fora disso. Mas eu acho que não. Eu acho que é do próprio Python. Eu posso olhar isso e te responder. Tá, e eu defini uma matriz também aqui, que é a matriz onde eu vou guardar as coisas. Beleza? Eu não sei se tem um jeito mais simples de fazer isso, de fazer essa matriz. Mas eu gosto de fazer assim, porque como eu vou precisar interar a linha por linha, assim, coluna por coluna em cada linha, e depois mudar de linha, eu achei que esse é o jeito mais fácil. Então, eu vou fazer a minha matriz como se fosse lista de listas, sabe? Então, eu vou ter uma lista grande, e cada elemento dessa lista grande vai ser uma lista que tem uma linha. Então, a princípio, eu vou fazer assim. Ok. Então, o i vai ser o que vai marcar as minhas linhas, e o y vão ser as colunas. Beleza? Então, eu inicio aqui uma linha, uma lista vazia para eu guardar, e eu vou dizer o seguinte, que esse meu y aqui, ele vai começar do meu inferior esquerdo, da parte imaginária do meu inferior esquerdo, mais um i, tá? Vezes o hy. E aqui, tipo, eu vou começar do i zero, né? Então, aqui vai começar como zero, e eu vou pegar esse primeiro ponto, que é o inferior esquerdo. Beleza? Então, essa é a primeira definição y daqui. Beleza? E aí, a primeira definição x, que tá aqui, porque aí, bom, pra cada linha, eu vou pegando, mudando a coluna, vai ser a mesma coisa. Eu pego esse inferior esquerdo, a parte real do inferior esquerdo, mais o j hx. Então, é assim. Aqui, eu peguei o ponto inferior esquerdo, então, eu peguei a parte real dele. Beleza? Mais o j, porque, por exemplo, eu tô na primeira coluna, j hx. Segunda coluna, j, segundo j hx. E assim, por diante. Tá? Ok. Então, eu defini um outro número complexo aqui, que é esse cc. Eu podia ter escolhido um nome mais bonito pra ele, mas, enfim. Que é um complexo formado por esse x e y, que eu acabei de definir aqui, que são os pontos que eu vou andando, no meu plano complexo. E... E esse valor, que chama valor, ele vai ser o que essa outra função, que é a função interações, me retornar a partir desse número complexo que eu tô passando. Beleza? Então, quando essa função me retorna um valor, eu pego ela aqui e anexo aqui nessa minha linha. linha, tá? Então, eu tô colocando e empurrando aqui os meus valores que estão sendo passados, linha por linha. Bom, e aí, depois, que eu fecho toda a linha, eu anexo ele, ela na matriz. Então, eu pego, calculo uma linha inteira, depois eu pego essa linha inteira e coloco na minha lista de linhas. Beleza? Tá. Agora, antes de eu falar dessa última linha aqui, vamos ver o que que essa função interações faz. Que, na verdade, é... é a própria função que vai calcular a minha interação de mando-bro. Né? Então, vamos lá. Lembra que eu tô passando um número complexo. Beleza? Sim, o... esse IE e SD são esses pontos aqui, ó. O inferior esquerdo e o superior direito, que são pontos que eu passo pela linha de comando, tá? São eu que defino esses dois pontos e eu só preciso desses dois pra eu conseguir caminhar por toda a minha malha, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui é passar um desses pontos, tipo, eu passo... defino um ponto aqui a partir desse caminho que eu tô seguindo e passo ele pra essa função das interações, tá? Então, esse complexo aqui é esse número complexo que eu calculei aqui, beleza? Que eu construí aqui, na verdade. Tá? Aqui dentro eu vou ter o número Z, que também é um complexo, e que eu vou botar o valor inicial dele como sendo 00, tá? E esse i aqui vai me ajudar nas interações, ele é um número de interações e eu começo ele do 0, tá? Bom, aí aqui eu tenho uma parada que é um condicional e que tem duas condições. a primeira condição é que esse i seja menor do que 127, tá? Esse 127 é como se fosse o meu infinito, tipo, é um número muito grande de interações e eu tô... eu tô... eu tô dizendo aqui se ele chegou no 127 e ainda não deu certo aqui é porque já não vai mesmo, pode guardar o 127 porque ele não vai divergir mais, beleza? e... e essa daqui é realmente a condição do Mandelbrot, porque o que que acontece? Quais são... Nossa, eu fico muito nervosa de estar falando essas coisas com a Juliana assistindo porque não sei se tô falando certo, sabe? Mas... desculpa! É... Então, quais são essas duas condições, na verdade? A primeira é essa 127 que, bom, se passou, chegou no 127 e ainda não divergiu, ele não vai divergir mais e a segunda é realmente a condição pra... isso aqui vai divergir porque eu tô fazendo que o z ao quadrado, né? o meu z quadrado ele tem que ser menor ou igual que 2 por quê? Porque é... nesse conjunto de Mandelbrot o que 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 acontece? Eu tenho que ter uma circunferência que tem um raio menor do que 2 se o raio da minha circunferência for maior do que 2 então essa minha série de iterações ela vai convergir ela vai divergir desculpa ela vai tender a infinito então na verdade a minha condição é que isso aqui esse raio ele fique menor do que 2 até eu chegar nesse número 127 que foi o número máximo de iterações que eu consegui ah chegou no 127 e o meu raio ainda é menor do que 2 então beleza a partir daqui não vai divergir não eu vou aceitar que ele vai vai ser um valor que converge beleza? e bom se ele extrapolar isso aqui antes ele já vai sair daqui já vai parar e vai me retornar o número de iterações que ele levou pra divergir tá? então se saiu daqui saiu é... então é basicamente isso esse é o código não é um código complicado eu acho é um código relativamente simples não tem nada demais de apavorante pra se fazer e aí a última parte é eu tô retornando cada número de iterações aqui que levou pra divergir ou no caso a 127 que beleza aqui não vai mais divergir eu tô retornando elas pra esse valor tá? e esse valor tá sendo guardado na minha matriz e é isso que eu tô guardando como eu tinha falado pra vocês aqui tá? eu tô guardando aqui o número de iterações até essa parada divergir ok? bom aí depois eu peguei essa minha lista de listas que é onde eu tô guardando as linhas das minhas matrizes e... e usei a NumPy pra guardar isso pra mim numa matriz realmente bonitinha sabe? esse NP.matrix vai fazer isso você vai colocar uma matrizinha daquele jeito que a gente vê sabe? que 3x3 ou 4x4 beleza? e tô salvando isso num arquivo txt que eu chamei de saída.txt tá? então é nesse arquivo que vai vai tá guardado todos esses meus valores de interações tá? bom então deixa eu ver tá dando pra ver o terminal assim? deixa eu só ver o que vocês vão me responder sobre isso se tá dando pra ver o que eu tô fazendo no terminal beleza então o que que eu vou fazer agora? eu preciso passar aqui como parâmetro todas aquelas coisas que eu falei pra vocês então manda o .py é o nome do meu arquivo .py de onde tá esse meu de onde tá esse código aí sei lá eu vou passar o ponto inferior esquerdo que vai ser menos 2 real e menos 2 imaginário o meu superior direito menos 2 e 2 e eu vou fazer uma imagem de 512 por 512 ok? ah uma coisa importante eu não coloquei esse detector de tipo assim algo pra conferir se o o ponto inferior esquerdo é realmente inferior e pra esquerda superior à direita sabe? então vai depender de que vocês não façam esse tipo de cagada que eu faço sempre ou então que vocês coloquem isso aí no 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 pro próprio código de vocês conferir e gerar um erro tá então já rodou e bem agora vem a outra parte eu fiz separado aqui pra gente poder dar uma brincada inclusive eu vou mudar isso aqui que eu tinha esquecido tá que esse esse outro código aqui é um scriptzinho pra gente rodar a imagem em si tá então aqui não tem muita muita coisa diferente esse comecinho eu só tô dizendo que eu tô eu preciso passar o nome do meu arquivo que contém os dados pra pra esse pra esse script que faz o gráfico tá então ele vai pegar aqui aquele saída txt e e esse imagem que eu defini aqui vai ser minha matrizinha que vai carregar todos esses valores tá então eu não vou trabalhar direto com o arquivo eu passei pra imagem fiz uma cópiazinha do que tava no arquivo já usando esse np pra ficar bonitinho tá bom aí a gente vai plotar e a gente vai plotar isso como um mapa de cor tá e essa primeira cor que tá aqui é a cor meio que padrão do python ele sempre vai plotar desse jeito se você não mostrar nada tá esse plt é porque eu importei a matchplotlib que é a imagem essa biblioteca de fazer os gráficos como plt então é a minha abreviação abreviação esse emshow ele vai mostrar uma imagem 2D tá é isso que ele faz ele pega e vai mostrar isso como uma fotinha mesmo 2D não vai ser um gráfico nem nada disso ah ih o áudio tá ruim ah daqui a pouco melhora é porque a minha internet tá ruim também tá e esse color bar aqui é bom vocês vão ver no final que vai ter uma barrinha pra gente ver o que cada cor representa e o plt show que é o que vai mostrar a minha imagem tá então bom eu vou rodar agora e aí eu tenho que mandar o meu saída ponto txt tá é o nome do arquivo que eu tinha salvado e vamos torcer pra não dar pau vamos lá ah foi ué mas não era isso que eu queria esse é o último peraí gente peraí peraí é que eu separei várias coisas eu acho que eu mudei o código mas eu não eu não salvei o arquivo e alguém me mandou salvo o arquivo julia obrigada gente tá vou rodar de novo então obrigada alex eu realmente não estou salvando o arquivo ha agora foi então essa aqui são meio que as coresinhas padrões tá do python e aqui é aquele negócio que eu tinha falado pra vocês do color bar tá então olha só esses pontos roxinhos aqui foram os pontos que divergiram muito rápido tá eles divergiram tipo sei lá antes de chegar em 20 interações e aí bom quando vai ficando mais amarelinho vai são esses pontos aqui que formaram a imagem a gente pode até dar um zoom nela pra ver tá então o meu máximo aqui é o 127 então não vai chegar a passar disso tá e aí tem tem aquela imagem né tem o meu cardioide tem um círculo piriri-paroró tá que a gente tá acostumado a ver aquela imagem bonita que eu tinha mostrado pra vocês no começo essa imagem que tá aqui é algo bem parecido com isso tá e aí o que eu mudei aqui pra gente brincar foi justamente com as cores eu separei várias coresinhas pra gente ver como essa imagem fica mais bonita então eu peguei uma outra cor agora que é diferente dessa cor que é a padrão zona do do python salvei e aí é só eu colocar aqui ó tá se eu quiser mudar eu boto cmap e igual ao tipo o mapa que eu quero o tom do mapa que eu quero e aí vamos rodar de novo pra ver o que vai rolar ah esse é um hot então de novo aqui é o mesmo padrão né porque eu tô rodando o mesmo arquivo de saída não vou rodar outro mas ele fica uma cor diferente e fica bem bonito também vou dar um zoom eu posso ir dando zoom aqui pra gente ver aquele negócio do fractal né mas como eu acho que como eu rodei com poucos pixels ela é 512 por 512 porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo esperando isso rodar não tá tão bonito esse zoom pra gente ver então fica aí vocês podem rodar uma imagem um pouco maior na casa de vocês e tentar fazer ver se vocês conseguem ver isso tá e eu rodei ai eu separei muitas e mais uma eu acho que essa terceira é a que eu tinha achado mais bonita vamos ver ah e essa eu tinha achado uma gracinha também todas são gracinhas e aí a mesma imagem fofoloide beleza e a última que na verdade foi a primeira que eu rodei porque eu tinha esquecido de salvar eu não sei se vocês conhecem aquele site que tem umas tirinhas e tem várias tirinhas de várias tirinhas de física e de várias coisas que é o xkcd e é muito muito legal porque no python tem como eu rodar é tem como eu rodar nessa nessa configuração bonitinha é por exemplo eu coloco esse plt.xkcd eu tô mudando esse tipo tá e eu mudei também aqui a cor e vamos ver o que vai dar agora deixa eu salvar e aí tá vendo é é aquela imagem da tirinha tá vendo ela é meio tortinha assim e parece que você fez o desenho a mão e eu acho super bonitinho não é algo claro que você colocaria em algo formal num artigo numa coisa assim mas eu acho super bonitinho e acho muito fofo de fazer de mostrar assim né e enfim essa era a última que eu tinha separado que acabou sendo a primeira deixa eu ver o que estão falando aqui diminui o tamanho da janela na linha de comando pra dar zoom é pode ser também você pode tentar fazer isso eu em casa depois inclusive eu ia eu ia falar pra quem realmente achou interessante eu vou deixar os códigos disponíveis no no github eu não sei se eu não sei se dá pra ver no meu perfil já não sei se eu coloquei eu acho que eu esqueci disso porque eu fiquei sem internet em casa hoje porque eu fiquei sem luz mas eu vou deixar lá o link pro meu github e aí vocês conseguem pegar esses códigos e aí tentem fazer em casa e fazer sozinhos assim e me mandar a imagem de vocês no twitter pra eu ver se vocês fizeram e o que vocês acharam e tal e eu vou ficar muito feliz se tiver isso e deixa eu ver o que vocês estão eu tô sem eu tô na casa da minha mãe então eu tô sem o segundo monitor e eu preciso ler o que vocês estão falando no chat pelo meu celular então não sou mãe social que tá no celular tá na enquanto faz a live mas da agonia ele é pra isso parece que tá tremendo sim parece mas eu acho muito fofo desculpa enfim tem como fazer um pombo fractal cara eu não sei mas eu vi que tem como fazer um golfinho deixa eu tentar achar isso aqui pra mostrar ah então aí outra coisa que eu deixei aqui é é o seguinte eu deixei essa esse link aqui que é tipo pra pra especificações lá mesmo da da mybloglib que ele te mostra todos os color maps que tem gente é então eu não vou rodar outro aqui porque o meu computador não suporta que eu abra tudo ao mesmo tempo e que eu rode tudo ao mesmo tempo então fica aí pra vocês rodarem mas dá pra rodar com qualquer coisa aí fica aí pra vocês rodarem isso do jeito que vocês bem entenderem e me mostrarem eu vou ficar muito feliz disso então o meu computador ele não tá suportando tô demorando mil mil anos pra fazer as coisas aqui porque justamente ele tá demorando mil anos pra 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 carregar o que eu quero mostrar mas dessa do golpinho eu já vou mostrar pra vocês peraí golpinho são quase pomos então acho que vai ser interessante inclusive eu não sei como fazer esse golpinho mas eu posso tentar se vocês acharem interessante a gente pode combinar de fazer tá então olha só nesse site aqui que eu deixei lá ele te mostra sabe todos os color maps que tem você pode usar pra fazer e tem uns que são bem bonitos então dá pra vocês testarem muitas coisas legais aí e bom em algum lugar aqui eu acho que lá na referência ele te dá uns exemplos cadê o exemplo do golfinho nossa cara eu vi isso aqui esses dias né tive que sumiu só que eu quero mostrar ai que ódio bonito sumiu com meu negócio será que eu salvei mas que inferno não acho nada que eu procuro gente se vocês acharem o golfinho aqui me avisa achei 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 então aí nessa biblioteca ele te dá aqui o todo o código né que você tem que fazer pra isso funcionar ainda não li não sei que tipo de magia tem aqui e aí ele fala quando você roda você vai rolar isso aqui os golfinhos também não é um fractal mas são golfinhos em Python se vocês quiserem eu posso aprender como faz e a gente pode fazer uma live disso mas eu não prometo a rapidez acho que eu vou aprender isso que é né não sei eu acho que não foi né eu acho que eu tenho que colocar de novo aqui pra vocês verem eu como eu falei pra vocês tá gente eu ainda tô aprendendo a a usar esse rolê aqui então amiga eu não vi nada mas eu confio em você não calma lixo você vai ver você vai ver que está aqui tá mas que ódio por que que não tá indo minha gente vocês conseguiram ver o golfinho ficou legal o menos 1 menos 0,3 menos 8 e 0,2 é então parece que ficou legal galera parece que ficou legal vocês deveriam tentar também tá eu estou aqui muito idosa confusa com a tecnologia porque eu não consigo mostrar o que eu quero deixa eu ver se agora vai não foi ok eu estou aqui eu estou aqui